Bom, para começar a falar dos meus CDs, eu vou falar do último que eu comprei, que foi o Shawn Mendes Handwriting Revista, tipo, em some deluxe do Shawn Riding. Essa é a de Shawn Mendes, eu vou colocar aqui, eu faço muito barulho, né, uma fotinha do Shawn. Parece que o CD traz 14 músicas, pelo que eu contei aqui, o CD traz 14 músicas. Bem, o Shawn é um artista canadense, de jeito que parece Toronto, se eu não me engano. Entendeu? O pai dele ou a mãe é português, ou o pai e a mãe é canadense, eu não sei direito. Um dos pais é português e a mãe é canadense. O CD traz 16 músicas. E uma delas é com a Camila Cabello, do Fifth Harmony. Eu gosto até da Camila. Então, o CD é incrível, gente. Chegou semana passada, semana retrasada, semana retrasada. Eu já ouvi muitas vezes, incrível, incrível, recomendo. Shawn Mendes, do Handwriting. O próximo CD ganhou o álbum do Amor de 2016, New Grands. Que é o Night 89, do Taylor Swift. Aqui eu estou com a minha versão deluxe, né. Tirar aqui. Aqui está tudo errado, porque... Vou arrumar esse daqui. Vou trocar esse CD daqui. O Night 89 está no Speak Now, no Speak Now. O Night, o Big Night. Tiff, assim mesmo. Deixa eu ver. É assim, com as duas portas lindas. Porque tem uma daivota em um apartamento, com o caso de parraia da Taylor, que ela chama a daivota de George Washington. Eu acho que é essa só. Aqui a capinha do CD. For a word. I was born in Wedding, Pensilvani, on December, 2013, 1989. Eu nasci em Wedding, Pensilvani, em 13 de dezembro de 2019. Eu acho que essa é uma parte da música do primeiro site do CD, que é o Welcome to New York Aqui é Welcome to New York e Blank Space Aqui é Welcome to New York Aqui é Styles, Styles e Old of Rules A Power Loan Team All You Hat Do It Stay Is Shedra Eu acho o o detetor, estou... is a 새롭 E Bad Blood version original για last nome soube Maya hindu grammy wildest dreams is how you get a girl let's say remember me stalei mimei is restalei that sunset day Piss love Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. que é o Mural Mendez ah 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 e mais song right voice memos que é o Aino Places Piano e Vocal Décimo Tavo I Wish Would Crafting Vocal e Décimo Blind Space Guitar and Vocal Aivins Polaroides que eu não sei se estão hum não estão coisas certas mas eu vou fazer um post lá no blog ou eu deixo as fotinhos aqui o meu é do set 41 40 ao 52 eu vou deixar as fotinhos aqui hum rodeando o próximo o próximo é um trágico acidente em que quebrou a capa do CD que é o Stick Now versão normalzinha lindo 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 aqui outro focinho autólogo matura foto foto do o 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